Olá, olá meus amigos, minhas amigas aqui do TikTok, meus amigos e amigas do YouTube É o nosso canal no YouTube Brotar da Semente Mais de dois mil, quase dois mil setecentos inscritos e inscritas Peço a você que se inscreva, deixe aí o seu comentário, faça aí a sua interação Então, hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre política e sobre história Eu tenho falado aqui que eu estou convencido e que nós precisamos, precisamos revisitar a história do Brasil Precisamos revisitar no sentido de compreender o que é a história brasileira O que é o nosso passado, nosso passado colonial, nosso passado escravocrata Para procurar compreender o que é o nosso presente E a partir daí, tentar construir o nosso futuro Eu estou convencido que todos nós, e mesmo os mais estudiosos Mesmo os mais apaixonados, nós conhecemos muito pouco a história do Brasil O que nós aprendemos na escola, com os nossos professores Que muitos dizem aí, muitos dizem hoje em dia, ah, eram professores comunistas O que nós aprendemos com eles, é muito pouco perto do que nós precisamos compreender É muito pouco perto do que nós precisamos compreender É nesse processo que eu vou ter me dedicado aí esses dias A compreender o que foi a coluna Prestes Então eu comecei já a ler alguns livros sobre a coluna Prestes Que ocorreu de 1925 e 1926 Enfrentando o presidente da época, que era o Arthur Bernardes Arthur Bernardes E aí, é um período muito rico da história brasileira